Programa Mulher com Laís de Araújo. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Pet Clean, Pet Shop e Clínica Veterinária. Avenida Sampaio Vidal, 61 no centro. E Primor Lavanderia e Tinturaria. Completa para você não se preocupar com nada. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. Mulher, mulher, mulher. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Mulher. Nosso encontro semanal toda quarta-feira aqui no seu canal 4. Claro, como toda semana, um programa preparado especialmente para vocês que nos acompanham. Então tem muito assunto legal, assuntos da atualidade, coisas boas acontecendo na cidade, música, nosso tradicional sorteio de brindes, novidades. O que tem de novidade chegando na cidade, a gente faz questão de trazer para vocês que acompanham o programa Mulher. E está só começando, viu? Já quero falar aqui do nosso sorteio. Você quer concorrer a brindes aí, é só participar do nosso sorteio através da nossa página no Facebook. Facebook TV Canal 4 Marília. Tem o nosso ao vivo lá, que você consegue acompanhar de qualquer lugar, qualquer cidade. Você consegue nos acompanhar pelo Facebook, viu? Então já fica ligadinho lá, aproveita para compartilhar a nossa live aí com aquele seu amigo de outra cidade, que está fora do país. Todo mundo consegue assistir ao programa Mulher. E aí você pode ir por lá também participar do nosso sorteio. É só deixar o seu nome, o seu bairro ou a cidade, caso você esteja falando fora de Marília. Fala que quer concorrer a brindes e aí você já estará concorrendo a prêmios especiais. Você também pode usar o Facebook para participar aqui do nosso programa, interagir com a gente, mandar sua sugestão, mandar seu recadinho. A gente adora quando vocês participam aí de casa, viu? Manda recadinho para alguém especial, interagir com os nossos entrevistados aqui. Aproveita, aproveita que o Facebook aí acaba sendo o nosso canal direto e mais rápido de comunicação. Então aproveita e participa junto com a gente. Você também pode participar pelo telefone 3454-4000. Você liga, fala, deixa seu recadinho, fala que é participante do sorteio. Também não tem problema. O Antônio vai te atender com todo carinho, vai anotar seu nome e aí você também já estará participando do nosso sorteio. Então fique com a gente, que o programa está só começando. Eu vou falar um pouquinho do que a gente vai ter hoje. A gente vai falar sobre empreendedorismo social, políticas públicas para mulheres. Temos também muita música com o Nicolas Nunes, que daqui a pouco vai se apresentar aqui para a gente. Ele que vai fazer o nosso som do programa de hoje. Tem um bate-papo muito legal com a Ana Glaucia. A Ana Glaucia é a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. Falando sobre surto psicótico, um assunto que a gente tem ouvido falar bastante aí nos últimos dias. Principalmente quem é aqui de Marília, com certeza se deparou com essa palavra, né? Surto psicótico em algum momento aí nas últimas semanas. A Ana vai vir para cá para tirar todas as nossas dúvidas sobre isso também. Tem que ficar ligadinho porque tem muita coisa boa. Isso é só uma pincelada. Então não saia daí que o programa está só começando. E para começar, eu já quero aproveitar e convidar para cá a minha primeira entrevistada da noite. A doutora Rossana Camacho. Por favor, doutora, seja bem-vinda. Fique à vontade. É um prazer recebê-la aqui no programa Mulher. Doutora Camacho. Doutora Rossana Camacho, que é delegada aposentada da Delegacia da Defesa da Mulher. E vem seguindo aí, exemplo, sendo inspiração para muitas mulheres, né? Desenvolvendo um trabalho de empreendedorismo social para auxiliar realmente essas mulheres, né doutora? Isso, eu estou desenvolvendo esse trabalho de empreendedorismo social exatamente para dar continuidade a um trabalho paralelo que eu fazia quando eu era delegada de polícia. Na delegacia eu atendi os casos de violência e junto a isso daí eu atendia de uma forma social, eu ajudava as pessoas, as mulheres, através das entidades. Depois que eu me aposentei, eu comecei a trabalhar nesse setor e potencializar todo esse conhecimento que eu tive para poder ajudar as mulheres. E você se aposentou, né, da delegacia, e aí como que foi? Como que você resolveu se tornar uma empreendedora? É, não foi da noite para o dia, teve todo um trabalho, porque você ser empreendedora, o empreendedorismo é você fazer as coisas, você ajudar, você desenvolver um trabalho que ele é diferente de só você ser voluntário, você fazer filantropia. Então, ele tem toda uma logística, então você tem cronogramas, você tem metas a cumprir, e aí com as amigas, quando a gente tem amigos, a gente tem tudo, né, eu estava já aposentada da delegacia, eles foram me direcionando para o lado empresarial. Então, a minha amiga Sandra Yamashita, que é empreendedora, o meu amigo Roberto Borghetti, que também é um empresário, eles me convidaram para participar do Conect, que é um evento da Associação Comercial, eu fiz o ano passado e fiz esse ano também, e o Summit. Depois desses dois eventos que tiveram aqui em Marília, eu peguei gosto pela coisa e fui vendo que eu tinha esse potencial, que aquilo que eu fazia de uma forma tranquila, sem pretensões, eu poderia fazer melhor e ajudar mais as pessoas, dividir o meu conhecimento. Aí, acabei fazendo um curso de empreendedorismo com o Empretec no Sebrae, e como meta, foi lançar o meu trabalho, né, empreendedora social. Então, eu tinha meta para junho desse ano, eu fiz o curso no ano passado, então é tudo muito novo, viu, Laísa? Tudo muito recente, mas que já está dando aí o que falar, né, porque as pessoas já estão vendo, já estão conhecendo. É, é assim, eu já tinha um trabalho feito nesse setor, há quase 40 anos que eu trabalho, ajudando as mulheres, trabalhando como advogada, como delegada de polícia, no conselho da mulher, então tinha esse trabalho voltado para as políticas públicas para as mulheres. E aí, com esse trabalho, esse curso do Empretec, com toda essa nova dinâmica, então isso está direcionado. Então, em junho desse ano, eu já lancei, me lancei como empreendedora social, então já estou fazendo várias palestras, eventos, ajudando as pessoas, e agora também estou me organizando também para ter os patrocinadores, entendeu? Para você poder trabalhar e fazer isso daí de uma forma melhor. E é legal porque quando a gente fala em empreendedorismo, em empreender, muita gente pensa em uma nova empresa, em um novo comércio, Ah, vou empreender, vou fazer algo, vou abrir uma loja, vou criar o meu próprio negócio de venda, de comércio. Muitas das vezes as pessoas pensam isso. E o empreendedorismo social, ele traz essa proposta diferente. Ele é diferente, porque o empreender, o empreendedorismo, é você desenvolver o negócio, ter lucro desse negócio, né? Então, o empreender é o fazer. O empreendedorismo social, ele é diferente, no meu caso, eu estou empreendendo com o meu conhecimento. São 40 anos de conhecimento, de poder ajudar as pessoas. Então, eu estou dividindo isso com as pessoas, eu estou levando esse conhecimento, e na parte de políticas públicas para as mulheres. Então, todas as ações, todos os projetos, as propostas voltadas para as mulheres, eu estou ajudando as pessoas, eu estou fazendo um link, uma ponte entre quem precisa e quem pode auxiliar. Então, isso está sendo, assim, gratificante, porque nas escolas, amanhã mesmo vai ter no Cristo Rei, vai ter uma feira de conhecimento, eu já convido a todo mundo para ir lá. E um grupo de alunos me procurou, porque eles queriam fazer um trabalho sobre as mulheres. Então, eu fui buscar conhecimento, fui levar o meu conhecimento para esses alunos, fui capacitar esses alunos, meninos e meninas. Então, foram, são quatro meninas e dois meninos que montaram esse estande e vão trabalhar lá. Então, isso é você ajudar. Por exemplo, a Zila São Vicente, encontrei uma amiga, olha, tem uma senhorinha que quer, que o sonho dela era ter uma cômoda. Poxa, a gente vai, não é você fazer filantropia, mas você busca ajuda das suas amigas, das pessoas. Quem pode ajudar? Aí já, de seguida, vieram outras pessoas. Aí o pessoal do, é, do, do, do Nikkei, doutor, doutor Kinnit, doutora Rossana, nós temos o Bom Odore, que vai ter agora em outubro. A senhora não quer participar, não quer ajudar, divulgar? Vamos fazer, a senhora faz um trabalho com as mulheres do Brasil, e nós temos uma colônia japonesa muito forte aqui em Marília, vamos trabalhar, divulgar esse trabalho. Então, isso eu estou fazendo. Nas igrejas, tem vários projetos de igrejas que elas me procuram. Olha, nós temos a Casa Mais Mulher, da igreja, da igreja presbiteriana independente. Aí eu fui conhecer. Então, nós temos o grupo do Recanto do Terço, que ajuda também, são mulheres da igreja católica que fazem um trabalho social. Então, esse link, utilizar esse conhecimento, é violência, é palestras, palestras em escolas, em comunidades de bairro, em empresas também. Então, tudo isso envolve o empreendedorismo social. É o meu conhecimento que eu estou repartindo com as pessoas. É realmente compartilhar o que você aprendeu em todos esses anos, atuando na área, para auxiliar, para ajudar outras pessoas, né? Isso. Para ajudar essas mulheres. E como tem sido esse trabalho já desenvolvido com essas parcerias? Então, essas parcerias, muitas dessas pessoas já trabalharam comigo na delegacia, porque eu também desenvolvia na delegacia esses trabalhos sociais. Então, agora está havendo uma inversão. Se antes eu convidava as pessoas para virem trabalhar comigo na delegacia, agora elas estão me convidando para levar esse trabalho, para mostrar como é que, principalmente nas palestras, palestras, rodas de conversas. Então, às vezes tem grupos de senhoras idosas, elas querem ter um conhecimento diferenciado. Tem pessoas que, às vezes, estão com depressão, não sabem o que fazer. Elas acham, estão vendo o mundo de uma forma diferente. A gente monta uma roda de conversas e começa a incentivar essas pessoas também a saírem daquele ostracismo, daquela coisa que elas estão paradas. Então, incentivando essas pessoas a se ajudarem, as mulheres ajudando as outras mulheres, entendeu? Então, eu fui levada para esse empreendedorismo por mulheres. A Sandra é machinta, a Adriana Tonholi, a Cristina Pauliello, que são mulheres que trabalham e me incentivaram. Roxana, você aposentou, não fique parada. Utilize o seu potencial e você pode fazer muita coisa. Então, da mesma forma que eu fui levada e ajudada para esse caminho, eu posso, com o meu conhecimento, e junto com outras pessoas, ajudar essas mulheres. Então, tem mulheres que querem empreender também. Então, mostrar, olha, tem o SEBRAE, tem tantos outros, tem o SENAC, que tem cursos. E, antigamente, era assim, você tinha que estudar só até determinada idade, depois não fazia mais nada. Agora, não. As mulheres, mesmo na terceira idade, elas estão indo à luta, entendeu? É isso mesmo. E eu estou até com um banner aqui, um material que você usa até nas suas palestras, né, doutora? Que é bem legal, que é uma das vertentes aí do que você aborda, né? Aqui, no caso, falando das vítimas de violência, violência doméstica, como enfrentar, superar, e os caminhos que devem ser percorridos. Porque, muitas vezes, também, a mulher não sabe, ela não tem o conhecimento. Isso, é, realmente. Fala-se muito na Lei Maria da Penha, o que é violência doméstica, quais são os tipos de violência doméstica. Então, as pessoas ficam muito na teoria, e elas não sabem como fazer e como se portar. Então, esse conhecimento, a minha função é essa. Você levar as pessoas, esse conhecimento, para que elas consigam encontrar esse caminho. Buscar um advogado, buscar ajuda no 180, o número 180, eu disse que denúncia. Ele funciona para todo o Brasil. Então, qualquer mulher em situação de violência, ela pode ligar do seu celular ou de um orelhão. Hoje em dia, a gente não tem mais tantos orelhões, mas de um celular ou de qualquer lugar, e pedir informações e orientações. Procurar um advogado também. O advogado é sempre necessário para estar junto com essa mulher, para ir na delegacia, fazer a denúncia. Então, eu vou mostrar para ela quais são os caminhos e também a sociedade. O que a sociedade pode fazer? Por ela. O que as empresas podem fazer? Porque o impacto da violência doméstica não é só na mulher. A dor física fica nela, mas tem os reflexos, os danos colaterais que a gente fala, que refletem na família, refletem no serviço. No trabalho. No trabalho, em toda a sociedade. Então, a gente procura trabalhar de uma forma coesa, para que todo mundo, cada um, faça o seu papel. As pessoas entendam que violência doméstica, ela pode ser fatal, mas ela pode ser prevenida também. E até a forma de recomeçar, né? As mulheres que, de repente, enfrentaram a situação de violência doméstica, elas têm uma dificuldade de recomeçar a vida. Muitas, às vezes, dependia daquele parceiro, que muitas vezes é o agressor e não sabe como recomeçar, como recomeçar a vida. Você também está aí para ajudar, para orientar. Então, nós estamos fazendo um trabalho nas igrejas. Eu moro lá na Zona Leste, então, eu trabalho junto nas igrejas, lá na igreja São Vicente, no posto de saúde do aeroporto, no posto de saúde do Novo Horizonte. Então, a Zona Leste, eu trabalho, é porque é perto de casa, a gente conhece todo mundo. Mas das outras igrejas, a gente também trabalha. Tem a Rosa Mística, tem a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, você vai levando para as igrejas católicas, para as igrejas evangélicas. Então, elas têm programas e têm projetos muito bonitos. Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem um projeto chamado Quebrando o Silêncio. Então, esses projetos, eu estou trabalhando em conjunto, levando o meu conhecimento para eles e fazendo com que as pessoas que frequentem essas igrejas, que elas sejam multiplicadoras de cidadania, que elas levem para suas casas, para suas regiões, para os seus bairros, é conhecimento que pode ajudar as pessoas a enfrentar a violência. Então, como proceder? Ah, eu sei que a minha vizinha tem um problema. Se eu fico quieta, eu estou sendo conivente com a violência. Agora, se eu acolho, se eu ouço aquela vizinha, se eu encaminho, se eu oriento, eu vou estar prestando um serviço. Eu vou estar ajudando a enfrentar a violência. E é isso que a gente quer. O Estado vai cuidar da delegacia de polícia, vai cuidar do fórum, vai cuidar da defensoria pública. Nós, a sociedade, nós temos que cuidar de uma forma mais direta para levar essas mulheres, encorajá-las a levar para esses serviços, para os hospitais também, quando necessário, e para sair da situação de violência, se empoderando. E cuidar de uma forma mais humana, né, doutora? Mais humana. Mais humana. Quero parabenizar aqui por esse trabalho. Essa é a nossa primeira conversa, espero que de muitas, porque a gente tem vários assuntos aí, né, para falar, principalmente aqui no nosso programa, que tem tudo a ver com mulher, políticas voltadas para as mulheres. Mas quero agradecer a sua presença aqui e dizer que o programa está de portas abertas. Obrigada, eu que agradeço. E a divulgação é muito importante, é um fator importante, você levar esse conhecimento e as mulheres saberem que existe uma oportunidade para elas, que se elas quiserem, aquelas que vivem em situação de violência, elas podem reverter essa situação. Então, procurar ajuda e principalmente utilizar o número 180, que está aí, é o Disque Denúncia para as Mulheres. Tá ok, muito obrigada, doutora. Agora a gente vai para um rápido ensino de aula, mas não saia, o programa Mulher está só começando. Estou esperando por vocês.